Qual é, paizão? Aceita Jesus ou um presente misterioso? Presente misterioso, pô. Cadê o presente? Tu vai ver quando tu morrer, pô. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! 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 Estamos, capitão! Esse vídeo tem apenas 3 segundos! Finalmente, tomei coragem de soltar minha voz aqui. Esse vídeo tem apenas 3 segundos! Deixe ela que ela tá feliz! Que ela tá contando as coisinhas dela, menina! Daqui a pouco chega a mostrar a vocês! Foi o que, pô? As conquistas dela! Fica na paz! Fica com Deus! Tô falando sério! Você me respeita! Cadê a boca? Ó, você... Você não... Você não é mãe de educação, não, moleque? Mãe! Vem aqui, mãe! Mãe! Vem aqui! Eu ia ser você! Eu quê? Não, gente, calma! Vai voltar! Calma! 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 Ai, que cabelo fofinho! Posso tocar? Toca! Não, mãe, eu só queria ver, men... Game over!